Eu fiz a maior proeça das bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro, traquejado no transporte Fui buscar uma vagada para o criador do norte Na chegada eu pressenti que era um dia de sorte Depois do embarque feito só ficou um boi de corte O mestizo era bravo, que até uma sombra invicia A filha do fazendeiro, molhando os lábios de cia Eu nunca beijei ninguém, juro pela luz do dia Mas quem montar nesse voo é tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo que darei com alegria Vendo a beleza da moça, meu sangue perdeu na veia Eu passei um par de esfora e passei a mão na veia Peguei o misto e sua unha, rolei com ele na areia Enquanto ele espermeava, fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo, foi que eu vi a coisa feia O boi soltou a porteia, no primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra, desceu pulando furtado Saia a língua de fogo, gerava chique queimado Quando os cascos do mestiço, batiam no lajeado Parou berrando na esfora, ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa, a moça veio lhe cheiro E disse, você provou, serviam e boiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abraçando o prevenceiro Quando há muitos anos Fui aprisionado Nessa cela fria Do segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro Plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu hiperflorido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Meu hiperflorido Junto a minha cela Hoje tem altura Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Chora, chonadão Chora, chonadão É Valéria Barros É frio do Brasil Chonado e chorado Esta é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais tirar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem ouro Não existe mais lugar pra mim Canta, palerito Perdi a ilusão da vida Porque eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amar morrer Quando no seu coração eu morri Essa senhora É muito demais, né, não, gente? É muito demais, não, gente? É muito demais, não é, gente? A gente dá vontade até Nem sei lá o que De quê? Não sei lá, é, não é, não é? Deixa pra lá É um dos grandes sucessos do trio Caradoura e agora com o trio do Brasil É aquele ônibus Do Ronaldo Adriano Grande Ronaldo Adriano Não precisa mais virar-me rosto E nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem ouro Não existe mais lugar pra mim Vai lá, Valéria Sente a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morrer Quando no seu coração eu morri Que bacana, hein? Vamos também Nesses versos tão singelos Minha bela, meu amor Pra você quero contar Meu sofrer, a minha dor Eu sou como um sabiá Que quando canta é só tristeza Deixe o galho onde ele está Nessa viola, canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Eu nasci naquela serra Eu nasci naquela serra Num ranchinho beira-chão Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Príncipe é um barulhão Nesta viola, canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Lá no mato a passarada Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de falar Lá no mato a passarada Pois o checa quando canta Dá vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Nesta viola, canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Menina, não fique me olhando de lado Eu sou comprometido Eu sou homem casado Menina bonita Do zoho engatinhado Das pernas bem grossa O sorriso safado Se a mulher descobre Nós tamo envalado É chute no balde Que é prato quebrado E aí no chicote Nós vamos dançar Eu fui com os amigos Numa pescaria Deixamos as mulher E levamos as gatinhas Domingo que vem As mulher vai ficar E de novo as gatinhas Nós vamos levar Uhuuu! Se a mulher descobre É chumbonasa Melhor ficar quente E voltar pra casa E essa é a moda daqui do Goiás Eu saí de Rio Verde Passei lá no Faina Tô muito feliz de cantar aqui em Goiânia Em homenagem Em homenagem a todos os cachaceiros do Goiás Jogando a palma da mão Tchau! Tchau! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Quando ela me abraça E me deixa Meu coração está doou Só quem já sofreu de amor Canta comigo vocês vai O outro lado da cidade O outro lado da cidade Ou seja O outro lado da cidade Ou seja Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse enfaraço Vou ter que fazer só uma delícia Porque não acho certo ser safado Música 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 Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Música Tem um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Música Quem dera ser um peixe Para em teu limito aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Música Passar a noite em claro Dentro de ti Limpers Pobre coração Eu fazer silhuetas melhor Fazer silhuetas te abor A luz a lua Nриza Nriza Canta, coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha, coração Não te enchas de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Passar a noite em claro Dentro de ti Peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite para unir-nos até o fim Cara a cara, beijo a beijo E viver Para sempre dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer bombulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti um peixe Fazer borbulhas de amor pra te encantar Dentro de ti um peixe Dentro de ti um peixe Para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Saciar essa loucura dentro de ti Para sempre dentro de ti Para sempre dentro de ti Quando bate o sininho da cabela E lá vou eu tô roçado Eu tenho Deus e sente nela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ganchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Bom de arado e bom de sela O leitinho das crianças A vaquinha cinderela Galinha da novo terreiro Papagaio tacarela Eu ando de qualquer jeito De botina ou de chinela Na roça se a fome aperta Vou apertando a fivela Mas lá no meu ganchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego o bico pra fora Eu pego o bico pra fora Deixo cedo a tudo nela Eu levo o meu viradinho Eu levo os fundinhos de tigela É só farinha com ovo Mas a gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na tela Mas lá no meu ganchinho Uma mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Tem franguinho na panela Tem franguinho na panela Se eu morrer Se eu morrer Deus tá cheio Pois a vida é muito bela Não vai contar com o ranchinho Pra mulher e os filhinhos Um franguinho na panela Um franguinho na panela O que eu escondendo Lá no meu ganchinho Com a vida e os filhos Se eu morrer Pois a vida é muito maior E os filhos Mais triste De um pedacinho dela Que existe Com fio de cabelo No meu paletó Lembrei Que foi de nosso amor Revido De aquele fio de cabelo Escomprido Que já esteve mudado em nosso Quando a gente ama E na vida e junto A mulher amada Uma coisa toda É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a estrenar Por quem ama Da impressão que ela Vem a se deitar Se hoje Que eu encontrei Me deixou mais triste Se um pedacinho dela resiste Com fio de cabelo No meu paletó Lembrei Se tu vem de nós Amor divino De aquele fio de cabelo Escomprido Que ensine o dedo Em nosso amor Os passarinhos Enfeitam Os jardins e as florestas São iguais às melodias Vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção Sertanejo popular Sertanejo popular Servem de inspiração Como temor Como temor pra rimar O construtor da floresta Faz seu prédio Faz seu prédio na paineira E o maestro sabiá Faz seu show na laranjeira Na copada Na copada de um pinheiro Canta alegre O bem-te-vi E a tarde na capoeira E a tarde na capoeira Canta triste a juriti Essa parte é triste Canta alegre Quando ouço um disparo Espingarda Tenho dó Por saber que na palhada Está morrendo um chororó Quando o caminhão malvado Vem chegando de macio Atacando sem piedade Deixa ver o canarinho No pomar as lindas Nas asas Nas mais variadas cores Num constante vai e vem Dos pequenos beija-flores No moinho tico-tico Enche o papo de fubá E a pombinha mensageira Foi pra nunca mais voltar Não chega lá, hein? Comprei uma mata-pia do coronel Venturi Fiz um rancho de barró, amarrei com cipocambia Fiz na beira da lagoa só para pesca trair Eu não me incomodo que me chamem de Caipira Todo lugar lindo canto, muita gente admira A lua, a fita e paineira, na região de Guaiofim A coita, a pesta, uma rota, dois rimos de sucupira Se joga a garrafa na rua, sozinho o homem não tira Caipira é beijarismo quando cai na minha vida O chuar tem fogo a flecha, lá do barranco revira Eu sou grande pescador, também gosto de catir Quando eu entro no pagode, não tem quem não se admira Tô repiquida, viosa, contente o povo delira Se a tristeza está na festa e eu chego, ela se retira Vá do palma e vá do pé, até as moças suspiram Muita gente não conhece o cantar da coruí Nem sabe o gosto que tem, rapinga com sucupira Morando lá na cidade, não se come camboquinha É por isso que eu gosto do sistema do caipira Pode até ficar de fogo, ele não conta mentira E essa quarta-feira, vamos de modão, né Maurício? Que eu adoro esse sampaio, só pra quem curte o modão Eita, louco Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído num canto da penteadeira Um vestido velho, cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de seda, o seu manequim também te deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Querida, nós nos enganamos com nosso sentimento Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finja quem está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer Você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Se esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando a braça e seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados Pro resto da vida Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um Seguir o seu caminho Não podemos mais continuar assim Se até o gesto meu lhe provoca briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Oh, seu Toninho E ver o problema Você pode ir para onde quiser Você pode ir para onde quiser Eu confesso que era meu sonho Eu confesso que era meu sonho rever a fazenda Por onde me criei Não via Chegar o momento De abraçar de novo Meu querido povo Que um dia deixei Que surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda Ao ver a fazenda Como transformou Quase todos Dali se mudaram E a velha colônia De certa Ficou Os amigos Que ali permanecem Transformaram Tanto Que nem conheci E eles Não me conheceram E nem perceberam Que os anos passaram Eu envelheci Que os anos passaram Que nem conheci A velha colheira Com o amor A CIDADE NO BRASIL 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 O que importa se eu perder o que? O que importa? O que importa? O cabo da minha enxada era um cabo bacana Não era de Guadambo, era de Canacaiana Um dia lá na roça, me deu cedo toda hora Joguei o cabo da enxada e joguei a chavora Enxada que não presta, barca que não corta Se eu perder vocês, você vai! Vamos, Lino! A fazenda do meu solo faz de vista com a minha Presente de casamento ele me deu Pois eu não tinha Com esse casamento fiquei rico de repente Casei com a sua fazenda, eu trouxe a moça de presente Casamento que não presta, barca que não corta Se eu perder vocês, você vai! Vem a gente dá licença, eu quero chegar cantando Quero chegar com sorriso, não quero chegar chorando Eu venho de muito longe do estado paraíba Eu gosto da paraíba, mas sou Pia Cicabã No estado de Goiás, beleza tão bem igual Lá está nossa Brasília, capital federal Fecho com chave de ouro despedido Dos goianos Meu povo pode contar com esse Pia Cicabã Eu sou Pia Cicabã Cadê? A menina dos meus olhos não tem boneca A bala do meu revólver não tem açúcar Voltando na carabina não vai dormir A porta do parafuso nunca deu fria A casa do João de Barro não tem rodeira A chassa não dá rasteira e derruba a gente A língua da fechadura não faz fofoca Pra fazer esse pagode não foi brinqueiro Eu me virei duas vezes e não sou de moda As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar exala A madeira quando está bem seca Fechando no sol bem quente escala Os baianos brincando de fadão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Se estrava por um buraco na sala Naquele estradão deserto Uma boiada de cia Pra as bandas do Araguaia Pra fazer a travessia O capataz era o velho De muita sabedoria As ordens eram severas E a pionada obedecia O ponteiro moço novo Muito desembaraçado Mas era a primeira viagem Que fazia pra esses lados Não conhecia os tormentos Do Araguaia fama Não sabia que as piranhas Era um perigo da água Ao chegarem na barranca Disse o velho boiadeiro Derrubamos um boi na água Deu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranhas comem Temos que passar ligeiro Toque logo esse boi velho Que vale pouco dinheiro Era um monte de aspa grande Já ruído pelos anos O coitado não sabia O seu destino tirano Sangrando com ferroalhas O Araguaia foi entrando As piranhas veram loucas E o boi foram devorando Enquanto o pobre boiadeiro Enquanto o pobre boi velho Ia sendo devorado A boiada foi nadando E saiu do outro lado Naquelas verdes pastagens Onde estava sossegados Todo estava sossegado Disse o velho ao ponteiro Pode ficar descansado O ponteiro revoltado Disse que barbaridade Sacrificar um boi velho Pra que essa crueldade Respondeu o boiadeiro Aprenda essa verdade Que Jesus também morreu Pra salvar a humanidade Aprenda essa verdade 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí